Vou fazer um vídeo aqui na Casa e Vida. Vou tentar, gente, porque a gente tá precisando comprar umas panelas e aí eu vou dar uma olhada aqui e ver se eu compro. A gente veio deixar o Samuel no curso, sabe? A gente resolveu vir. Boa tarde. Que chique, né? Pra ceia de Natal. Ficou perfeito, né? Fica perfeito. Dá uma olhadinha. Ninguém sabe que sou eu, né? Só tu. É o quê? Aproveitando, tem máscara facial. Vamos ver. Preciso comprar um esfoliante. Vamos dar uma olhadinha. Dá um monte de coisa aqui. Vamos chamar seu pai e a gente vai vir pegar um esfoliante pra pele. Que lindas árvores. Olha a mamãe Noel. Olha a mamãe Noel. Só que é de máscara, né? Sim. Vamos aproveitar e levar um... Um tamborzinho pra pôr na árvore. Vamos. E um desse aqui, ó. Vai. Mais um pra pôr na nossa árvore. Tá muito simplesinha. Vai. Tem, não tem. Tá. Vou botar. Tio de panela. Olha lá. Vamos embora. Vamos. Tem o negócio de pôr. Vamos. Eu não acredito que tem outras lojas pra mim, mas mesmo assim eu vou mostrar um pouquinho dos preços. As panelas. R$39,49. Oi. Ai, isso aí é ótimo, né? Dá outra máscara aí. Vamos aproveitar que a gente tá faltando umas coisas do material pra voltar às aulas. E aí a gente vai pegar o caderno que falta. Vamos aproveitar que a gente tá aqui. Aí a gente vai comprar aqui mesmo. Aqui nós temos que pegar uns cadernos. Deixa eu ver. De recado. Achei. Ó, Flávia. É esse, ó. Esse tá bonito. E esse aqui... Vini, vem escolher seu personagem. Deixa eu chamar ele aqui. É o cachorrinho. Qual você vai escolher? É uma gatinha? Cachorrinho? Vai, sim. Cadê o meu? É o gatinho, na verdade. Ó. O gato. E você, Vini? Mas pode ter isso aqui, ó. Pode. Onde você pegou? Deixa eu ver. R$11,99. Tá. Baratinho. Ó, tem mais também, ó. Não, acho que dele tem que ter mais folhas, né? Acho que tem que ser esse. É esse, é esse mesmo. Ó, Vini. Mas que bicho feio. Um caveira, uma caveira. Não é? Olha ele fazendo ela segurando isso. Você quer isso aí? Deixa eu ver um outro aqui, peraí, ó. Ah, ainda a moto tá mais bonita. Vamos trocar? Aqui, ó. Olha a caveira feia. O que foi, filha? Cabelo no olho. Temos que arrumar, já, já, já. Já tem decoração de Natal. Que legal. Gente, como que eu tô descagolada? Andando tanto. Tem até um... Uma passadinha aqui na loja. Vou pagar uma conta. Vou pagar o cartão da loja. Vem aqui. Consegui filmar. Precisamos de copinho. Olha cada garrafinha linda. Pra comprar tudo. É o quê? Não precisa de copo. Isso é cada uma a garrafinha. Você acha que a Flávia tem idade de ficar no colo? Olha só a situação. Eu tenho assim, um real. É só não? Não, cara. Eu tenho um... Um aninho? Ah, tá bom. Então, peraí. Eu vou pagar aqui. Oi, Cezinho. Não falou bom. Não falou no início. Falei, ué. Não, dá isso aí. Tem que pagar. Dá um segredinho que eu filmo, vai. Olha, sim. A gente. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau.